A favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, tem um centro de dados. Os jovens da comunidade desenvolvem pesquisas e informações sobre a região. O grupo acabou de lançar um estudo sobre masculinidades negras e periféricas. O objetivo é o de entender os problemas e desafios acerca desse grupo populacional. Enquanto homem preto e de favela, a gente sabe o quanto de coisa que atravessa a nossa vida desde o início. Você tendo uma família completa em casa ou mesmo muitos casos com abandono paterno. A forma como a masculinidade entra dentro das comunidades. As comunidades são conservadoras. Acho que muita gente tem essa ideia de que a favela é um oba-oba, é bagunça e etc. Mas a favela é extremamente conservadora. A favela é religiosa, a favela segue vários padrões de uma masculinidade que não é uma masculinidade construída por homens pretos, mas que foi imposta a esses homens pretos desses territórios e que causam sequelas na gente para o resto da vida. Então a gente queria trabalhar nessa pesquisa de masculinidade, mostrar como se constrói essa masculinidade desses homens periféricos e principalmente desses homens pretos desse território. E o quanto isso está relacionado também com questões de afeto, desde o desenvolvimento da vida, questões de ausência da família. Enfim, como é que o mundo atravessa essa construção desse homem preto e periférico dentro desse território. É uma discussão urgente, porque é um contingente populacional grande, que é afetado. Tem genocídio negro, acontece sobretudo, pensando homens pretos e jovens. Quando se fala de saúde mental, os indicadores que têm, as poucas pesquisas que têm, apontam que homens pretos têm taxas de suicídio que são maiores e problemáticas. Então é urgente que a gente fale e é urgente que homens pretos conversem sobre isso, sobre saúde mental, sobre afetividade. Não só para a gente não reproduzir machismo, mas também para viver melhor, para viver em mais paz consigo mesmo, para viver em mais paz com a comunidade, para poder se entender melhor. Nossa ideia foi também, como parte dessa pesquisa, fazer um trabalho de pesquisa sobre projetos voltados para a discussão de masculinidades pretas, mas também de masculinidades de forma geral. Porque pensando em masculinidade e afetividade, em todas essas coisas que a gente procurou tratar na pesquisa, a comunicação, enfim, ter esses espaços para você se abrir, é uma coisa que falta, é uma coisa que é demandada, de certa forma, e é uma coisa que a gente tentou abarcar para poder oferecer, dar uma lista de instituições e de projetos para que homens, sobretudo homens pretos e periféricos, possam procurar, poder discutir mais o tema, poder seguir aí falando sobre essa questão da masculinidade. Em todas as nossas pesquisas, não só nessa de masculinidade, o que a gente mais percebe é que o pessoal quer ser ouvido. Faltava muito isso, alguém chegando próximo, que fosse parecido com você, não é aquele olhar do impostor, aquela pessoa que vem de fora e que só quer estudar você e transformar aquilo no que ela quiser, na narrativa que ela quiser. A pessoa se identifica com você, com a sua história, o que você representa para o território, e também quer muito ser ouvido. Então, não só na pesquisa de masculinidade, mas como em todas as outras, as pessoas careciam de atenção. Então, na verdade, em muitos casos as pessoas agradeciam a gente só por a gente estar entrevistando as pessoas. A gente vê no censo do IBGE, por exemplo, as pessoas fechando a porta na cara do cara do IBGE que chega lá, e quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho aqui no território, as pessoas se sentem importantes, elas estão sendo ouvidas muitas vezes pela primeira vez. O pessoal se sentir realmente representado, e se sentir ouvido foi uma das melhores coisas nesse sentido.